Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje gente, eu vim comemorar seis meses do canal e vim fazer um vídeo super especial e eu vou mostrar pra vocês como o domingo eu estou em casa, o meu dia de folga, então é um dia onde eu consigo organizar toda a comida da semana. Então eu tiro o domingo, vocês vão tirar o dia que for melhor pra vocês, pra vocês estarem aí cuidando dessa comida. Em menos de duas horas, gente, eu vou cuidar de tudo aqui. Montei um cardápio super simples, porém completo, onde você vai encontrar aí todas as vitaminas, tudo pra quem tem crianças em casa. Então eu fiz algo assim super simples, mas que é essencial. Eu sempre faço isso aos domingos, que é o único dia que eu tenho pra cuidar de tudo, de tudo mesmo. Então vamos lá, dá início. Então gente, começando aqui pelo feijão, eu deixei ele de molho, já tem mais ou menos umas quatro horas que ele está de molho. E eu sempre inicio pelo feijão. Aqui eu tenho uma quantidade que vai durar uma semana aqui pra mim, tá? Pra mim, pro meu marido, pras minhas filhas. Então eu tenho aqui um quilo e meio de feijão, que eu vou cozinhar somente agora no próximo domingo, quando esse aqui finalizar. Aqui está minha panela de cressão. Na panela de cressão eu vou acrescentar o azeite. Vale lembrar que eu não estou ensinando vocês a cozinhar, tá? É o meu modo. Aqui é o tempero que eu já ensinei a fazer também aqui no canal. Vou deixar aqui no cartãozinho que vai aparecer pra vocês, tá? Aqui é alho, cebola, azeite e sal, tá bom? Lembrando que se não ficar a gosto de vocês, acrescentem mais sal. Junto aqui eu vou acrescentar já o feijão. E vou levar ao forno pra dourar um pouquinho aqui pro feijão fritar junto com o alho e com o tempero que eu acrescentei, tá? Depois já de fritinho aqui como ele está, eu vou acrescentar a linguiça, a linguiça fininha que eu gosto de colocar no meu feijão. Vocês colocam se vocês quiserem, tá? Mas eu gosto de colocar bastante a linguiça fininha no meu feijão, tá? Agora, pessoal, eu vou fazer uma coisa que talvez muita gente não saiba, mas é muito rico em vitaminas. Eu gosto de acrescentar, eu cozinhei a beterraba e a água da beterraba eu coloco dentro do feijão. Deixa o feijão divino. Super, super saudável, rico aí pra quem tem anemia, é muito, muito bom mesmo. Vou acrescentar o resto pra completar e ferver a panela. Vou acrescentar água fervendo, tá? Aí vocês vão colocar a quantidade de água que é necessário, que é conveniente pra vocês. E vamos deixar, puxar essa panela aqui, deixar ferver, deixar o feijão cozinhar normalmente, sem segredo algum. Enquanto o feijão já está lá cozinhando, nós vamos dar início aqui ao preparo da nossa mistura da semana toda. Eu vou regar aqui essa assadeira minha com azeite. E logo em seguida eu vou colocar o frango. Eu tenho aqui frangos temperados. Lembrando que eu não estou ensinando vocês a cozinhar. Eu estou mostrando a vocês a minha rotina no domingo. O que eu faço, como que eu preparo o meu almoço. Porque é muito corrido pra mim. Eu vou acrescentar também, junto com este frango, a carne. Este é o meu modo de fazer, tá? Junto com este frango que eu vou acrescentar aqui. E aí eu vou, depois de feito, eu guardo este frango e esta carne em uma vasilha, uma tapoé. E vou apenas esquentando ou no forno ou no micro-ondas. Tanto faz. Então aqui já tenho carne suficiente pra semana toda, tá bom? Então vou levar ao forno. Vou mostrar pra vocês no finalzinho do vídeo como é que vai ficar tudo isso, tá? Bom, enquanto a beterraba já está no fogo, o feijão também, a carne também. Agora é a hora das verduras, né? Onde eu vou deixar cozida na minha geladeira. Somente pronta pra o preparo mesmo. Pra depois o consumo. Então eu corto aqui em rodelas e durante a semana, quando eu vou fazer o meu arroz, que eu sempre faço todos os dias, aí eu preparo o ingrediente, a verdura que tiver mais fácil no dia, tá? Então eu vou deixar cozinhar essas cenouras. Depois eu vou acrescentar batatas pra cozinhar tudo junto. Eu sempre coloco a cenoura primeiro porque a cenoura demora um pouco mais pra cozinhar. É mais dura do que as batatas. Então dentro de mais ou menos 15 minutos, depois que a cenoura começar a ferver, eu acrescento as batatas também em rodelas, tá? Vou mostrar pra vocês logo logo como é que eu vou fazer isso. Bom, enquanto a beterraba cozinha a cenoura e a batata também, chegou a hora do nosso repolho. Eu sempre deixo ele picadinho, guardado, pra na hora do consumo eu apenas refogar o repolho. Pessoal, agora que o feijão está pronto, eu vou desocupar a panela com pressão para pôr a minha carne com panela pra cozinhar. Eu não vou comer bife e filé de frango a semana inteira, né? Então eu vou fazer também carne de panela, tá? Vou colocar assim porque é melhor pra mim. É mais rápido. E aqui já está pronto o nosso feijão. Ele foi cozido em 40 minutos. Carne com panela, que eu já ensinei também a fazer aqui o meu modo de fazer. Vale ressaltar isso sempre. Eu vou iniciar aqui com o tempero, né? O alho e sal, que eu ensinei vocês a fazerem. Vou acrescentar também pimentão, porque aqui é carne de panela, né? Então tem que colocar um pouquinho mais de ingredientes. Tchau, tchau. 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 A carne já está temperada, gente, pra ser bem sincera Porém, eu estou fazendo esse tempero aqui pra dar um sabor a mais Até porque eu vou colocar as batatas Tem gente que fala que a batata tira todo o sabor da carne Então por isso que eu estou colocando um pouco mais de tempero Eu estou acrescentando mais tempero pra que a batata não suba o sabor da carne Vou deixar rever um pouquinho, vou deixar fritar um pouquinho aqui E vou acrescentar o molho de tomate logo após aqui E quando tiver, depois de 20 minutos, a panela já estiver chiando, já cozida a carne Eu vou colocar, acrescentar as batatas, tá bom? Então é isso, pessoal Assim ficou o meu cardápio da semana toda Tinha aqui o feijão Esse arroz eu fiz pra hoje, que nós vamos almoçar daqui a pouco Tem aqui um repolho, eu sempre coloco plástico firme por cima De onde não tem tampa, pra preservar mais perto a geladeira Tem aqui o bife que eu usei Tem também o filé de frango, como eu disse, que eu também usei A beterraba que eu só vou preparar lá na terça, quarta-feira Ela já está cozida A carne com panela também, é um passeio na mistura da semana Eu tenho aqui batatas e cenoura também Pra mim fazer aí no meio da semana Essa comida aqui, ela vai durar mais ou menos uma semana aqui em casa Eu, meu marido e minhas três filhas, como algumas pessoas já sabem Macarrão eu faço somente na hora mesmo Então eu faço macarrão na hora Foi isso que eu não fiz hoje E além disso também, eu costumo comer de tomate Coco e flor E também, eu gosto muito de alface Então eu gosto de lavar e fazer na hora Que não foi o caso aqui também Está faltando bastante coisa Poderia estar acrescentando mais coisa Mas pra ser, como foi um cardápio que eu tentei fazer em apenas duas horas Então duas horas foi suficiente pra gente preparar a suzinha aqui Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que você gostou dessa dica aqui Compartilhe nas redes sociais Espero vocês na fanpage lá no facebook Espero também vocês lá no meu grupo Vida de Casados no facebook Beijo, gente Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau